Olá, bom dia. Um dia a mais. Inscrições do ProUni são prorrogadas até amanhã. Virtual. Moradores do Acre são os primeiros a ter acesso à versão digital da nova carteira de identidade. TDAH. Ministério da Saúde aprova protocolo para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E faltam 34 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 4 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os moradores do Acre foram os primeiros brasileiros a ter acesso à versão digital da nova carteira de identidade nacional. Desde terça-feira, os acreanos já podem consultar o documento pelo celular. Este policial aposentado mora no Acre e é a terceira pessoa no país a ter a nova identificação no formato digital. É uma experiência fantástica de ter um documento tão importante dentro do próprio aplicativo, dentro do meu celular, um aparelho que anda conosco o dia inteiro. A nova identidade digital tem QR Code, o que facilita para que os órgãos de segurança identifiquem se aquele documento é de fato daquela pessoa. Também pode conter dados como tipo sanguíneo, condições de saúde e deficiências. Além disso, é possível inserir informações de outros documentos, como o número do cartão do SUS, da carteira de motorista ou do PIS. A identidade também possui um único número, o CPF, para evitar fraudes e eliminar a possibilidade das pessoas emitirem diferentes documentos em vários estados. Sendo que a digital é válida em todo o território nacional, em todas as transações, para apresentar, há exemplos da CNH que já é válida, mas somente para motoristas, agora uma identidade já para as crianças que emitem o seu RG ou RG, o documento mais popular de identificação do cidadão, passa a ser válido também no formato digital, se assim o cidadão optar. Para ter a carteira de identidade nacional no formato digital, é preciso acessar o aplicativo gov.br. E quem ainda não tem acesso ao documento no celular, não precisa ficar preocupado. A carteira de identidade comum, aquela tradicional, vai continuar sendo aceita até fevereiro de 2032. Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, serão os próximos estados a contarem com a tecnologia. E atenção, estudantes que querem concorrer a uma bolsa em faculdades privadas. O último dia de inscrição para o ProUni, que terminaria hoje, foi prorrogado para amanhã. Vamos a São Paulo conversar agora com Érica Pinheiro, ela traz para a gente outras informações. Oi, Érica, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, os estudantes ganharam um dia a mais para fazer a inscrição, que deve ser feita pelo portal de acesso único do MEC. O Ministério da Educação emitiu uma nota na noite de ontem, informando que o prazo foi prorrogado até às 11h59min de amanhã, sexta-feira. Isso porque foram feitos alguns ajustes no sistema e os candidatos vão ser informados das suas classificações parciais. Para se candidatar ao ProUni, é preciso ter feito o Enem, obtido uma nota mínima de 450 pontos e não ter zerado na redação. A Bolsa Integral é para os estudantes que têm uma renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa. E a Parcial tem um teto mensal de três salários mínimos, ou seja, R$ 3.633. O resultado da primeira chamada sai no dia 8 de agosto. O diretor de políticas do Programa de Educação Superior do MEC informou que a renda familiar e a classificação no Enem continuam sendo prioridades para o preenchimento das vagas oferecidas. Vamos ver. O decreto veio regulamentar a lei que atualizou a lei do ProUni, a 11.096, e veio trazendo a novidade de participação dos alunos de escolas particulares. Mas ele mantém critérios e prioridades de classificação. E a prioridade de classificação inicia-se pelos alunos de escola pública. E agora também tem a possibilidade, dentro desse grupo de prioridades, o aluno também de escola particular. Você já ouviu falar em TDAH? É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, condição que afeta cerca de 3% da população mundial, segundo a ONS. O Ministério da Saúde aprovou um protocolo para diagnóstico e tratamento do transtorno. Cláudia Boiunga conta ao vivo pra gente, direto do Rio de Janeiro. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Esse protocolo, que foi publicado no Diário Oficial, tem caráter nacional e estabelece critérios de tratamento, diagnóstico e mecanismos de regulação do TDAH. Segundo o documento, o TDAH é considerado uma condição de neurodesenvolvimento, caracterizado por três sintomas. Desatenção, hiperatividade e impulsividade em um nível exacerbado e disfuncional para aquela faixa etária do paciente. Os sintomas começam na infância e podem persistir por toda a vida. O diagnóstico, normalmente, para esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele é feito na infância, mas é muito frequente que ele só seja descoberto tardiamente, já na idade adulta. O país tem cerca de 2 milhões de brasileiros com TDAH e o SUS oferece tratamento para TDAH. Uma lei acaba de ser sancionada agora e esta é a Semana Nacional de Conscientização sobre o TDAH. Vamos ver na reportagem. Agitação, dificuldade de manter a atenção em atividades longas ou repetitivas, fácil distração, são alguns dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que atinge cerca de 5% de crianças e adolescentes no Brasil. A Eduarda, que tem 17 anos, foi diagnosticada aos 5. Os sinais surgem na infância e, geralmente, acompanham a pessoa até a fase adulta. O tratamento não é feito só com medicamentos e é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Nós vamos medicar, nós vamos encaminhar esse paciente para a psicoterapia, nós vamos estimular a mudança do estilo de vida, nós vamos olhar o sono desse paciente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou uma resolução que vai beneficiar os pacientes com o transtorno. É que os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela OMS e não podem mais restringir o número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E a partir de agora, a campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, é lei e será realizada todos os anos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que consolida a conscientização sobre o enfrentamento a esse tipo de crime. A sanção busca ampliar e fortalecer a proteção integral de crianças e adolescentes por meio de ações que promovam maior visibilidade ao tema, a fim de assegurar o respeito dos direitos humanos na infância. E o Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia brasileira. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O tema de hoje é sobre a reunião do Copom, realizada ontem, que determinou o aumento na taxa de juros. E para tratar de um tema tão importante como esse, a nossa equipe de produção produziu uma arte para você que passamos a compartilhar a partir de agora. Como nós podemos ver aqui na nossa arte à esquerda, a taxa Selic passou então de 13,25 para 13,75. Um aumento, portanto, de 0,5, o que já era esperado pelo mercado há algum tempo e que tem se reproduzido ao longo das últimas publicações do boletim Fox, que é justamente a pesquisa que é feita com analistas de investimento e analistas financeiros dos grandes bancos e instituições financeiras do país, que já aguardavam um aumento nessa faixa de 0,5. E esse aumento então foi confirmado agora em 13,65. Então, os analistas, nesse momento, acertaram então as suas previsões de um aumento de 0,5%, que foi unânime no Copom. Em relação ao ano como um todo, também temos uma arte produzida pela nossa equipe, que passamos a compartilhar a partir de agora. Nós comprovamos, nós confirmamos uma desaceleração da inflação com os resultados de julho. Essa desaceleração já vinha desde o segundo trimestre, a partir de abril, quando a inflação começou a ceder. Apesar do ligeiro repique que teve em junho, a tendência dela é de queda. Isso foi reforçado também pela redução dos ICMS, que tiveram um impacto muito grande na diminuição do preço da gasolina e do etanol, o que também contribuiu para uma expectativa de redução da inflação. Então, com isso, a inflação de julho, como nós mencionamos, ela acaba contribuindo então para esse processo de desaceleração. O acumulado no ano está em 5,79%, acima da expectativa da meta do Banco Central máxima, que seria de 5%, mas ainda assim há um consenso no mercado que a inflação deve estar, se situar nesse patamar em torno de alguma coisa, em torno de 7,5%, é o que o mercado espera. E isso fará com que os aumentos nas taxas de juros, se houver, serão certamente mais moderados do que aqueles que aconteceram no primeiro semestre ou no ano passado. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. Está em vigor, a partir de hoje, a lei que amplia o crédito consignado para a população. Agora, a margem é de 40% para trabalhadores seletistas e servidores públicos e de 45% para aposentados. Beneficiários de programas federais de transferência de renda também terão acesso a empréstimo. A lei teve origem em uma medida provisória de março deste ano, que ampliava o acesso ao crédito para atenuar os efeitos da pandemia. A medida passa a ser permanente. Segundo o governo federal, a nova lei deve ajudar na retomada econômica e na preservação de empregos e renda. O vento como fonte de energia. Nos últimos anos, o Brasil vem diversificando a matriz energética e tem aumentado o uso de fontes renováveis. Tanto que no dia 8 de julho, os parques eólicos brasileiros bateram recorde de geração. Fonte renovável e limpa, a energia eólica é a que mais cresce no mundo e a segunda mais importante matriz energética brasileira. Hoje, a energia eólica representa 12% da matriz elétrica nacional, com 22 gigawatts de capacidade instalada. É a segunda fonte de geração da matriz e vai continuar crescendo nos próximos 10 anos, junto com a energia solar. Então, o Brasil é um país extremamente renovável, que utiliza os recursos renováveis para a produção de energia e isso faz com que a gente contribua para o equilíbrio do planeta. A geração de energia a partir dos ventos varia de acordo com os meses do ano. Agora, no período seco, com o início da temporada dos ventos, o Brasil registrou o primeiro recorde de geração eólica instantânea do ano. A marca foi registrada pelo operador nacional do sistema no dia 8 de julho. O total produzido nesse único dia corresponde à energia consumida por toda a região nordeste durante um minuto. A região nordeste é responsável por mais de 90% da produção nacional. Nela estão situados 725 parques eólicos. Dos 828 em operação no país, os estados brasileiros que mais geraram energia a partir dos ventos nos últimos 12 meses foram a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Piauí e o Ceará. O Brasil adotou marcos legais mais sofisticados que estão dando mais segurança jurídica. Com mais segurança jurídica, o investimento privado está aumentando. Por exemplo, nós já temos contratados 263 bilhões de reais em energia renovável. O que isso quer dizer? Mais empregos, mais renda e energia mais limpa e mais barata para todo brasileiro. É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho